Olá pessoal, tudo bem? Quero falar com você hoje sobre captação de áudio Quando a gente começa, a gente não se preocupa tanto com tudo isso que envolve o audiovisual A gente primeiro quer ter uma boa história para contar, depois você vai passando o tempo Você vai vendo que além de uma boa história, você precisa ter bons vídeos Tanto na questão visual, quanto na questão de captação de áudio O visual até passa, muitas vezes você erra no ajuste de cor, você erra no balanço de branco Você coloca um loot que você deixa muito escuro, muito claro, enfim, você não deixa do jeito que você queria Isso até passa, mas um áudio ruim, ninguém consegue assistir por muito tempo Já desiste de assistir na primeira vez que você acessa aquele vídeo E comigo não é diferente, quando eu busco alguma coisa na internet que o áudio não é bom Por mais que eu precise daquele conteúdo, eu já passo para um outro, paro de assistir Quero falar com você sobre esse microfone de lapela da Hold, o Smart Lab Ele é feito para plugar em celular, mas ele é um excelente microfone Inclusive o som agora está sendo captado através dele Não sei como está, mas daqui a pouco a gente vê quando estiver na edição Só que eu não consegui utilizar na minha câmera que eu tenho, que eu tenho uma Sony A6400 Porque eu não tinha um adaptador E aí, Giovanni Poer me indicou esse daqui, um adaptador para poder usar este microfone de lapela No Hold Wireless que eu tenho, que está plugado lá na câmera E eu estou com o transmissor aqui comigo Isso facilita demais a vida da gente, porque ó, que nem agora Eu posso até, não vou levantar, senão vai cortar a parte superior do vídeo Mas olha, eu estou com ele aqui no bolso, o transmissor Com o adaptador aqui e o meu microfone de lapela ligado nele E lá na câmera eu estou com o Hold, o receptor Vou tentar aqui até fazer uma gravação com o meu celular Para mostrar para vocês como está essa questão agora aqui Então, como está o meu set de filmagem agora aqui, hoje Inclusive, gente, ó, está aqui o Hold E o transmissor está aqui, lá está o receptor, transmissor e aqui o cabinho E o interessante, olha, eu estou com o filtro ND aqui Eu estou filmando à noite com a iluminação controlada Só que eu identifiquei o seguinte Quando eu vejo que está estourando branco ali mesmo Com a regulagem que eu faço na câmera De abertura, abertura do obturador, de velocidade Eu não mexo no ISO, eu deixo sempre o ISO o mais baixo possível Só que eu consigo ajustar aqui, olha só Eu vou deixar que ele vai escurecer Eu ajusto o filtro ND Se eu colocar ele em uma posição aqui zerada Ele não vai influenciar em nada E se estiver estourando demais, eu vou e regulo Então, quer dizer, eu tenho feito isso e eu acho que tem ficado bom Mas não é só por isso que eu queria falar com vocês hoje Tenho investido nesse canal Com os conteúdos que eu tenho gravado sobre saúde e segurança Eu tenho o canal há 10 anos, 11 anos Mas, de fato, eu tenho investido uns 2, 3 anos nesse canal Criando conteúdos E hoje é uma marca histórica Hoje nós chegamos na marca de 400 inscritos É claro, tem gente que comemora 10 mil, 1 mil, 1 mil inscritos 10 mil, 1 milhão, 100 mil Mas 400 para mim não é todo mundo que consegue Então eu estou muito feliz hoje E eu olho participante por participante Esses dias teve um que se desinscreveu Eu acredito que não fez de propósito Que muitas vezes clica e desclica, né? Mas eu fico assim, observando cada um Cada um que é adicionado Eu fico feliz E quando alguém se desinscreve, eu fico triste Mas eu quero comemorar com você E que você compartilhe esse conteúdo Eu vou começar a fazer mais vídeo-aulas Disponibilizar Olha aí no meu canal, tem vídeo-aula falando sobre Percepção de risco, sobre inspeção, sobre diálogo comportamental Esses conteúdos normalmente você paga para alguém ministrar o treinamento na sua empresa E eu criei esses conteúdos que estão disponíveis aí no meu canal Só peço que você se inscreva quando você consumir um desses vídeos Não seja egoísta de consumir e não deixar o seu like lá E compartilhe E se você precisa de coisas parecidas Treinamentos para a sua empresa, para a sua casa Enfim, seja o que for Na questão de saúde e segurança Só entrar em contato comigo, Romildo Cavalcante Nas minhas redes sociais Tenho um e-mail romildocavalcante Segue arroba gmail.com E eu vou ter o maior prazer de te ajudar Tá bom? Sabe por que eu faço tudo isso, gente? Porque segurança é assim que se faz E eu faço Beleza? Até mais Beleza?